Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre mineralização, incorporação de nutrientes ou imobilização. É um assunto um pouco interessante, é importante a gente saber essa diferença, principalmente para a questão de literatura, para a gente estudar. E muitas vezes é confundido a mineralização e a decomposição de matéria orgânica, são termos que às vezes são confundidos, mas na verdade eles têm diferença em si. A decomposição da matéria orgânica é o processo que acontece na camada de solo, na serra pilheira, na matéria orgânica, em que os micro-organismos, os macro-organismos, a vida ali do solo, vai processando aquela matéria orgânica. Primeiro vão cortando em pedaços menores, depois vão ingerindo e digerindo e processando até virar húmus. E a mineralização é o próximo passo, digamos assim. Quando a matéria orgânica é decomposta, chegamos ao húmus, uma substância preta e muito fértil, como a gente já tem vídeo falando sobre isso, tem uma pesquisada aí no canal sobre o que é húmus e você vai encontrar a matéria orgânica nesse processo aí de decomposição. Mas as plantas não se alimentam de húmus, e sim de nutrientes, a maioria na forma iônica, cátio. Aí a questão da CTC, capacidade de troca de cátio. Esses cátios são nutrientes, eles estão na sua forma iônica, eles estão ionizados, digamos assim. Eles são um elemento químico com carga elétrica. E isso facilita a absorção e a disponibilização desse nutriente, principalmente na solução do solo, que é o modo como eles são absorvidos. E húmus é composto por moléculas grandes, que as plantas não conseguem absorver. Então, quando a matéria orgânica é decomposta, ela chega aí no estado de húmus, ela é uma grande molécula, uma grande ligação, uma molécula muito grande. É uma questão mais aprofundada de biologia, de química, que a gente não vai entrar aqui. Mas, o que a gente é capaz de entender é que as plantas não consomem matéria orgânica, que a matéria orgânica tem que ser composta, tem que chegar a húmus. E que as plantas também não consomem húmus, elas consomem nutrientes, elas absorvem nutrientes. Porém, a vida do solo, a biologia do solo, transformam a matéria orgânica até chegar em nutrientes para absorver. Por que o húmus é tão importante, fertiliza o solo? Porque ela é uma matéria orgânica decomposta. E, digamos assim, ali é o passo mais próximo de se ter nutrientes na terra, que ela é uma fonte de nutrientes. E, através do húmus, se faz a mineralização e tem-se o nutriente disponível para a planta. Ocorre um processo de mineralização em que os micro-organismos, a microbiologia do solo, fungos e bactérias, separam essas moléculas, liberando nutrientes e transformando-os no formato assimilável. Essa é uma questão importante. Muito nutriente, na sua forma estável, não é assimilável pelas plantas. Ele está no formato que as plantas não conseguem absorver. É preciso sofrer uma reação química para ficar ionizado, digamos assim, cátion, para que as plantas possam absorver. No modo que as plantas absorvam aquele nutriente, ele precisa estar no formato. Não basta ser aquele nutriente, mas ele precisa estar em uma forma ionizada, em uma forma de cátion, que esteja em um formato químico que as plantas conseguem absorver. Tem mais essa complicação. Não basta você ter aquele nutriente. Aquele nutriente tem que estar em uma forma que as plantas conseguem absorver. Nesse processo, digamos que aquele nutriente está disponível para a planta, porque ele está no formato que as plantas conseguem absorver. Ele está na solução do solo, que é onde a planta absorve o nutriente. E esse processo que os micro-organismos e a bactéria transformam um nutriente desde a matéria orgânica. Acontece uma decomposição para poder chegar, sair da cobertura do solo e chegar em humus. Sair da matéria orgânica e chegar em humus tem sim uma decomposição. E depois o humus tem uma mineralização para chegar em um nutriente químico, em uma forma que as plantas conseguem absorver. E esse processo de transformar esse elemento químico, esse nutriente, em uma forma química que as plantas conseguem absorver é chamado de mineralização. mineralização e é feito pelos micro-organismos, a microbiologia do solo, fungos, bactérias, por exemplo. A incorporação de nutriente ou imobilização é o processo inverso em que um micro-organismo e a vida do solo em geral utiliza esse nutriente e deixa eles retidos. Ou em um formato que as plantas não conseguem absorver. A incorporação de nutriente ou imobilização é a forma inversa, digamos assim. Se um nutriente está disponível, mas o micro-organismo alimenta dele, ele já não está mais disponível, ele foi imobilizado. E quando aquele micro-organismo morrer, ele vai ser novamente reciclado, ou seja, decomposto e mineralizado para novamente voltar àquele nutriente que está disponível. O mesmo acontece com a planta. Depois disso, precisa ser mineralizado novamente e assim acontecem os constantes ciclagem e reciclagem de nutrientes. O que é ciclagem e reciclagem de nutrientes? É a decomposição e a mineralização de um composto orgânico, que é aquele nutriente que está retido naquele composto orgânico, que antes foi vivo, agora quando morre vira matéria orgânica, ele precisa ser decomposto e depois mineralizado para poder estar disponibilizado para a planta. É um processo completo que se chama de ciclagem ou reciclagem de nutrientes. A gente também tem vídeo sobre isso, não esqueça de dar uma pesquisada aí para vocês aprenderem mais. As plantas e a biologia do solo usam os nutrientes e os imobilizam. Depois são mineralizados e disponibilizados para a solução novamente. Então a gente chega aqui nesse húmus, nessa terra preta, digamos assim, nesse composto orgânico, tem aqui uma grande quantidade de húmus, mas, obviamente, tem uma grande também quantidade de nutrientes assimilados pelas plantas, porque o processo de decomposição de matéria orgânica para virar húmus e o processo de húmus ser mineralizado e tornar-se nutriente acontece a todos os momentos. A todos os momentos esse processo está acontecendo e não para, digamos assim. Então uma terra dessa daqui tem muitos nutrientes mineralizados e tem muitos nutrientes ainda imobilizados na matéria orgânica no húmus que aos poucos vai sendo mineralizado. Uma vez que esse nutriente está disponível no solo, ele pode ir para a coloide, se ligou a coloide, está imobilizado. Ele não vai voltar no momento que ele sai do coloide e vai para a solução do solo, e está disponível. Mas, pior, ele pode sofrer uma reação química e deixar de estar no formato que a planta consegue absorver. Então ele foi incorporado, imobilizado. Ele pode ser absorvido pelo micro-organismo, por uma planta. Então ele já não está mais disponível no solo. Ele foi incorporado, ele foi imobilizado e está na planta. Mas o dia que aquele organismo vive, que aquela planta morrer, vai virar matéria orgânica, ainda está imobilizada, as plantas não conseguem absorver. Vai ser transformado em húmus e em húmus vai ser mineralizado e se transformar novamente o nutriente, um formato que a planta consegue absorver. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, entendido essa diferença. No momento em que uma matéria orgânica chega ao solo, ela começa a ser descomposta, vai transformar em húmus, e o húmus vai ser mineralizado e disponibilizado como nutriente. Então esse processo é chamado de mineralização. E uma vez que ele está no solo, ele vai ser absorvido e vai ser incorporado, ou vai sofrer uma reação química chamada de imobilização ou incorporação de nutriente, em que ele deixa de estar disponível para as plantas e vai estar em outro formato. E para ele novamente voltar a estar disponível como nutriente, ele precisa ser mineralizado. Fazendo aqui um adendo, digamos assim, que a natureza é sempre esse ciclo. Se decompõe, mineraliza, fica disponível na terra, é absorvido, cumpre a sua função, é imobilizado até que torna a morrer, vira matéria orgânica, vira húmus e ser mineralizado novamente. E esse processo fica se repetindo e tendo aí uma grande ajuda para manter a natureza, para manter a natureza abundante e não acabar esse nutriente. Esse nutriente tem um ciclo, mas ele, trabalhado, manejado de forma sempre, sempre volta novamente à terra para novamente ser absorvido e ajudar a crescer em outra planta. Vou deixar na descrição o link dos vídeos que eu mencionei aqui, dê uma olhada aí, são vídeos interessantes para ajudar a completar esse raciocínio de vocês, agregando o conhecimento de todos, né? Quem tiver qualquer sugestão, deixa no comentário, eu agradeço, né? Quem quiser acrescentar alguma coisa, deixa no comentário, com certeza vai ajudar, né? Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu respondo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.